Olá, vamos para mais uma aula de História. Vamos lá, peguem o caderno 2, abram uma disciplina de História, na página 15. Na página 15, nós vamos falar hoje sobre os portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Quando avistaram Monte Pascual, na chamada Costa do Descobrimento, localizada no estado da Bahia, nas proximidades da cidade de Porto Seguro e Santa Cruz, Cabralha. A forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território e do povo brasileiro. A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período passado. Com o título de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terras, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Os portugueses começaram a explorar as terras brasileiras. A colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro. Suas fronteiras e sua imensa extensão, além disso, colocou em contato diferentes povos e suas culturas. Então, a formação do povo brasileiro, a formação do nosso povo, não foi somente da cultura portuguesa, certo? Teve diferentes povos e diferentes culturas para se formar o povo brasileiro. Então, aí vocês estão vendo essa imagem, que é a cruz instalada na praça onde foi rezada, a primeira missa no Brasil, em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, responsável pela chegada das caravelas portuguesas ao Brasil. Então, em homenagem a Pedro Álvares Cabral. Então, nós temos aqui que em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, localizada no território do estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início a organização da atividade econômica mais importante desse período. Foi a plantação da cana e a produção de açúcar, certo? Assim que esses outros portugueses chegaram e povoaram. A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa, no caso, muito dinheiro-lucro, e se espalhou pela faixa vitorânea. Em torno das propriedades onde se produziu açúcar, foram se formando outras vilas e cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, no atual estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomer de Souza, enviado pelo rei de Portugal, para instalar aqui o governo-geral da colônia. Além de ser a primeira cidade, Salvador foi também a primeira sede do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e cidades que existiam a partir da instalação do governo-geral em 1549. Então, aqui vocês estão vendo o mapa, que são as vilas e cidades brasileiras por volta do ano de 1580. Nós temos aqui Natal, Filipé, Aulinga, Recife, Porto Calvo, Penedo, Cachoeira, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Campos do Goitacacces, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, São Vicente. Então, aqui é a parte litorânea, certo? Então, o que acontece? No mapa, é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil está dividido em duas grandes proporções de terras. Do lado direito, da linha do Tratado de Tordesilha, que é essa linha aqui, que foi um Tratado de Tordesilha, ficavam os domínios portugueses. E do lado esquerdo da linha, os domínios espanhóis. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre as duas nações, tanto a portuguesa como a espanhola. O Tratado de Tordesilha de 1494 fixava uma linha imaginária para a posse das terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Então, essa linha que a gente vê aqui no mapa, é uma linha o quê? Imaginária. Não existe essa linha. É uma imaginação. Mas eles sabiam até onde seriam as suas terras, os seus domínios, e o outro saberia de onde começava e onde terminava o domínio das suas terras. Certo? Então, anotem aí as páginas que nós estudamos agora, que foi página 15, página 16, e para casa vai ser caderno, que logo mais mandarei a foto da atividade, que vocês irão copiar e responder, de acordo com o que acabamos de conversar. Página 15, 16 e 17 de história. Certo? Um beijo e até daqui a pouco.